Juan Xavier é uma das grandes promessas das categorias de bases do esporte que fez o seu primeiro jogo como titular, sob o comando de Anderson Moreira diante da equipe do Mirasol. Eu sou o Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto e neste vídeo eu vou explicar as ações táticas, como é que jogou, qual o posicionamento que o Juan Xavier teve e como essa partida, essa maturidade tática que ele apresentou pode permitir mais minutos na equipe de cima do Leão da Ilha do Retiro. Então, vamos juntos! No jogo com o Mirasol, alguns aspectos me chamaram a atenção no Juan Xavier. Um deles é a capacidade dele de quebrar o pescoço, você ainda não viu, mas a gente vai ver em detalhe. Ele é um jogador que ocupa muito bem o espaço entre linha, como a gente está vendo aí, espaço nas costas da linha dos volantes e que busca quebrar o pescoço. O que é isso, Jonathan? Quebrar o pescoço? Ele está fazendo isso aqui, olhando onde é que está, como é que está a sua escosta, como é que está o ambiente no seu entorno e ele faz isso muito bem. E esse detalhe se torna muito valioso para o meio campista, porque quando ele receber essa bola ele já vai ter o entorno dele mapeado, sabendo onde é que estão seus companheiros, onde é que estão os seus adversários e vai facilitar a tomada de decisão dele. Ele foi um jogador importantíssimo para que o esporte pudesse sair de trás. A gente vê o Thierry sempre buscando ele nas costas dos volantes, ele recepcionando muito bem a bola e já escolhendo muito bem o passe, um passe para frente, um passe para a equipe progredir. Novamente, recebendo essa bola nas costas do volante e já fazendo bem o domínio orientado e direcionando essa bola para o Juba lá na ponta esquerda. Em outros momentos, mais uma vez recebendo entre a linha, saindo muito bem da marcação, condução próxima aos pés e aí passe vertical. Foi um jogador muito bem acionado. De novo, entre a linha, passe de primeira. Foi ficando até confortável, até para arriscar alguns passes de um grau mais elevado de dificuldade. E a gente viu, mais uma vez, recebendo entre a linha e aí flutuando, com liberdade posicional dentro da equipe do Anderson Moreira para flutuar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do centro, ocupando muito esse espaço entre a linha, se colocando como opção de passe, atacando o espaço. Então, um jogador que teve uma estreia como titular na equipe do Anderson Moreira, muito interessante, com muitas virtudes. Ele conseguiu cumprir bem o seu papel de meio atacante, uma função que exige alguns aspectos táticos que, por exemplo, o Jorginho executa muito bem. Um deles é esse, de poder atacar o espaço às costas da marcação e abrir para o extremo atacar o corredor. Isso aconteceu com certa frequência. Novamente, ele vai atacar o espaço nas costas do lateral e vai abrir o corredor central para o extremo trazer essa bola por dentro. Fez isso com certa facilidade com o Edinho. Em outros momentos, atacando mais esse espaço para receber essa bola na profundidade, mesmo sendo canhoto. Então, fazendo esse movimento com certa frequência, algo que destaque e deixa a gente ficar muito feliz porque é algo muito interessante. Outro aspecto que ele se mostrou muito à vontade é a troca de posição com o Wagner Love. O Wagner Love muitas vezes saía da área, como a gente viu, e aí o Juan Xavier pisava a grande área, atacava, infiltrava na grande área. Mais uma vez, o Love saindo da referência, vindo fazer essa função de falso novo que ele faz também, e o Juan Xavier pesando a grande área, chegando na grande área, por muito pouco não fez o seu gol. Cabeçada muito bem defendida. Além disso, ele demonstrou uma boa capacidade em alguns momentos de ganhar um dos duelos de segunda bola. Muito bem posicionado, algo importante para o meio campista, ganhando essa segunda bola, para que a equipe continuasse com o controle do jogo, o controle da bola. Um jogador que, em transição defensiva, acho que ainda falta a questão da potência. O torcedor deu uma reclamada um pouquinho nesse lance. Mas é um atleta muito inteligente. A gente vê aqui o comportamento dele é o quê? De fechar o corredor central. E aí ele fecha muito bem e induz o adversário para o lado. E aí o adversário vai jogar para o lado, mais distante do gol, dá tempo da galera toda a recompor. E aqui, talvez, talvez aqui ele tomou um pouquinho a decisão. Ele foi muito, né? Porque ele teve que acompanhar o jogador do Mirassol. E com isso, ele abriu um espaço que permitiu a finalização. O Fabio Matheus também poderia ter encostado um pouquinho mais para fazer a cobertura. Demorou também um pouquinho na reação. Por isso que aconteceu essa finalização. Em bloco alto, a gente viu o Juan Xavier com uma boa capacidade de pressionar. Uma das características fortes do Jorginho, por exemplo. E ele conseguiu suprir a altura. Jogador inteligente, fechando a linha de passe por dentro. Pressionando quando tem que pressionar. Dificultando esse jogo pelo corredor central. Induzindo o adversário para trás. Induzindo o adversário para o lado. Tentando criar a zona de pressão. Então, foi um jogador muito importante também na marcação em bloco alto. Conseguiu executar muito bem. A gente viu, pressionando. E aí vai tirando linha de passe do goleiro. O goleiro não tem como voltar. Então, cria uma zona de pressão ali. Mas o Mirassol também foi uma equipe que conseguia sair com certa facilidade. Muito bem treinada pelo Mozart. A gente vai ver aqui em bloco médio. Algo muito interessante do Juan Xavier. Um cara que conseguia, por exemplo. Alternar muito entre subir a pressão. Entre fechar esse espaço mais por dentro. Um jogador que conseguia em muitos momentos aqui. Ser agressivo nessa pressão. Subindo o bloco. Então, coordenando também a subida de bloco. Num bloco médio aqui. A gente vai ver que destacavelmente a alternância. A sinergia entre ele e o Wagner Love. Por exemplo. Os dois zagueiros do Mirassol construindo com liberdade. Mas aí. Um quando está com a bola. O Love já subia. E ele fechava o passe no volante. Agora ele sobe no zagueiro. O Love fecha o passe no volante. Então, essa sinergia. Essa boa movimentação orquestrada dos dois. Para dificultar essa construção da equipe Mirassol por dentro do bloco. Pelo corredor central. E em bloco baixo. Foi um jogador muito ativo também. A gente viu. Recuando um pouquinho. Fechando pelo setor da bola. Flutuando até para o lado oposto. Onde a bola está se dirigindo. Sempre ali. Se movimentando ali. Na entrada da grande área. Para tirar o conforto dos volantes. Tirar uma linha de passe ali. Próximo a grande área. Um jogador que em bloco baixo também. Pressionando os volantes. Pressionando os zagueiros. E detalhe. Fechando aqui. A inteligência dele. Para fechar a linha de passe. É muito boa. A gente vê que o Mirassol. Era uma equipe que ocupava muito bem. Uma entrelinha do esporte. Sempre com quatro. Cinco jogadores. E o esporte. Juntamente com o Juan Xavier. Recuando um pouquinho mais. Buscava fechar essas janelas. Esse espaço entre um jogador e outro. Por exemplo. O espaço entre o Ronaldo. E o Fábio Matheus. E ele se portava. Ele se colocava muito bem. Entre esse espaço. Que fechava a linha de passe. Do cara que estava com a bola. Então. O cara tinha que jogar para trás. Então foi um jogador também. Muito inteligente. E participativo. Nesse aspecto. E aí torcedor do esporte. Gostou dessa análise? Então. Não esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater. A meta de quatro mil inscritos. Ainda neste mês de julho. Vou deixar como sugestão. Dois vídeos. Um. Sobre a nova contratação. O Alan Ruiz. Que está aqui. Baita análise tática. E outro. Sobre outra joia. Que é o Fábio Matheus. Que está comendo a bola. Então. Assiste aqui. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri